É hora de começar E essa aí ó, vocês conhecem? Vamo fazer junto comigo aí ó Batatinha Frinta 1, 2, 3, 3, 4 O primeiro jogo é Batatinha Frinta 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 A pisadinha continua Pega e vinha Brincadeira louca, ninguém pode mexer Com a pisadinha todo mundo vai querer Atenção, que top, desafio tá lançado Mostra pro Brasil, ninguém vai ficar rara Brincadeira louca, ninguém pode mexer Mas com a pisadinha todo mundo vai querer Atenção, que top, desafio tá lançado Mostra pro Brasil, ninguém vai ficar rara Doce por oito Se joga descendo 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 Brincadeira louca, ninguém pode mexer Mas com a pisadinha todo mundo vai querer Atenção, que top, desafio tá lançado Mostra pro Brasil, ninguém vai ficar rara E brincadeira louca, ninguém pode mexer Mas com a pisadinha todo mundo vai querer Atenção, que top, desafio tá lançado Mostra pro Brasil, ninguém vai ficar rara Vai batatinha, um, dois, três Se joga descendo 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 Brincadeira louca, ninguém pode mexer Mas com a pesadinha todo mundo vai querer Atenção, TikTok, desafio tá lançado Mostra pro Brasil, ninguém pode ficar parado Doze por um A pesadinha Atenção, TikTok, desafio tá lançado Desciminar Tchau, tchau.